Mudar de assunto, agora sim a gente começa a falar um resumão do que foi o segundo turno e eu começo pela capital, Glória Maria. Muito bom dia, Glória. Tudo bem por aí em Campo Grande? Olha só, Glória, as forças estaduais de segurança registraram 15 ocorrências de crimes eleitorais, é isso mesmo? Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no TVC. Exatamente, Israel. As forças estaduais de segurança pública registraram 15 ocorrências de crimes eleitorais cometidos nesse domingo durante as eleições para governo do Estado e presidência da República. A Operação Eleições 2022, segundo turno, contou com o reforço de mais de 8 mil homens e mulheres que atuaram na segurança das eleições. Durante todo o dia de ontem foram registradas, como eu disse, 15 ocorrências de crimes eleitorais, sendo elas 4 desobediências às ordens da Justiça Eleitoral, uma em Nioaque, uma em Bandeirantes, uma em Miranda e outra em Vicentina, duas prisões de eleitores em Campo Grande, duas em Três Lagoas, uma em Laguna Carapã e outra na cidade de Chapadão do Sul. Também teve uma apreensão de material de campanha em ocorrência de Boca Diurna, na cidade de Sete Quedas. Teve quatro violações ou tentativa de violação do sigilo do voto, uma em Japorã, Antônio João, Chapadão do Sul e a outra em Cochim, Israel. E eu reforço aqui para todos que estão nos assistindo que todas essas informações estão lá no nosso portal RCN67. Nós também estamos acompanhando a paralisação em relação aos caminhoneiros que estão aí trancando as vias. Nós estamos acompanhando, até o momento são 14 pontos interditados aqui no nosso estado e essas informações estão lá no nosso portal RCN67.